Ei, vocês sabem o que combina com as férias? A YouSin! Na YouSin tem filmes, séries, animes, desenhos no geral. E o melhor de tudo isso é que lá também tem conteúdo gratuito. Que são os canais de filmes populares, YouSin Kids, YouSin Sports, Globo, canais de transmissão ao vivo, ESPN, Sport TV e outros. Eu recomendo porque eu também tenho a YouSin. Os links para download estão tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Aproveitem! É, galera, eu não sei mais o que vai ser do Problems. Eu estava muito feliz achando que realmente ele estivesse ganhando. Mas não. Como vocês podem ver aí na tela, o Banner estava assim. O Problems estava ganhando. De repente, hoje eu acordo e me deparo com isso. Parece que isso não acaba nunca, galera. O Própolis não desiste, né? Mas se acalmem que eu já vou explicar tudo o que anda acontecendo para vocês. Antes, só peço que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal. Porque isso é muito importante, beleza? Eu estou atualizando todos vocês sobre as coisas que andam acontecendo com o canal do Problems. Ah, na verdade agora é o canal do Própolis. Mas eu estou atualizando vocês. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal, beleza? Mas agora que todos os recados já foram dados, vamos para o vídeo. Antes da Jujubinha aparecer para falar sobre tudo o que anda acontecendo, eu quero deixar um recado aqui para todos vocês. Bem, eu não vou desistir. Eu não vou deixar o Problems ganhar. Vocês estão escutando? Não deixarei. Esse cara azul não vai ganhar de mim. Eu sou muito mais poderoso e inteligente. Ah não, de novo não. Toda hora o Própolis fica entrando nos meus vídeos. Ah, galera, eu preciso da ajuda de vocês. Eu já falei que eu preciso que vocês coloquem a foto de perfil roxa para que eu seja salva. A barrinha já está aumentando. Deem uma olhadinha aí na tela. Nós estamos conseguindo vencer o vírus, mas eu preciso de vocês, né? Mas enfim, vamos continuar. O Própolis não tem o controle total do meu canal. Felizmente, né, galera? Mas se continuar assim, ele vai conseguir. Então eu preciso de vocês. Mas, continuando. Basicamente, essa coisa não acaba nunca. O Própolis toda hora consegue fazer um plano novo e acaba ganhando do Problems. Mas o Problems também não está desistindo. Junto com a turma, ele está chegando a várias conclusões. Ele está tentando fazer de tudo para pegar o canal novamente para ele. Porém, o Própolis não dá descanso. O Própolis também é inteligente e tem as suas táticas, galera. Então, por isso que é tão complicado vencê-lo. O Própolis é formado dos pesadelos do Problems. Então, ele é um ser ali mais maldoso e tudo mais. Só que ele pensa, é muito inteligente e tem seus próprios planos. Olha só, eu não esperava ver vocês por aqui tão cedo. Hoje é um dia muito especial. Pois finalmente o canal Problems acabou. Eu não preciso mais fingir ser aquele moleque azul medíocre. A partir de agora, teremos novos ares. Muito prazer. Eu sou o Própolis. E claro, as mudanças não vão parar por aqui. Os vídeos, e claro, a turma, sofrerá graves mudanças sobre a minha gerência. E dessa maneira, eu irei tornar esse canal mais puro. Vai ser o fim de tudo que vocês conheciam. E o Problems nunca mais vai voltar para esse canal. Mas bem, eu só preciso garantir que o garotinho azul não vai mais fazer barulho. Como vocês puderam ver, ele prendeu o Problems. Ainda bem que o Problems não está mais preso. Só que isso realmente aconteceu. Ele prendeu o Problems, tomou o controle do canal. Então ele é, sim, bastante inteligente. Ele usa táticas muito boas para conseguir o que ele quer. Só que a grande questão aqui é que ele é um vilão. E nós já sabemos que o Ben sempre vence, não é, galera? Uma hora ou outra, o Própolis vai ter que perder. Só que nós não sabemos como e quando. Ele anda tendo uns planos bem mirabolantes. Nós não sabemos o que ele está planejando, né, galera? Nós só estamos vendo algumas coisinhas. Uma aqui e outra ali. E aí a gente acaba deduzindo certas coisas. Como, por exemplo, ele criou um canal. Um canal 2, né? Própolis 2. Por que ele criou esse canal? Nós não sabemos ainda. Mas muito provavelmente em breve nós descobriremos o que ele quer com tudo isso. Atualmente ele não postou nada no canal, mas ele já tem muitos inscritos. Então, é. Nós não sabemos o que ele vai fazer, mas provavelmente será algo bem grande. Uma coisa bastante interessante que eu descobri vendo o vídeo do Problems foi que o Própolis tem medo da cor azul. Então eu tenho uma teoria. Se além de vocês usarem as fotos de perfil em azul ou em roxo, seria interessante se vocês colocassem emojis azuis lá nos comentários. Isso pode facilitar e o vírus pode ir embora mais rápido. Pelo menos comigo tá dando super certo. Então não vamos desistir do Problems. E também, por favor, não desistam de mim. O vírus do Própolis ainda está no meu canal. Às vezes ele invade os meus vídeos. Ele ainda tem muito controle sobre o meu canal. Mas isso não está certo, galera. Ele não tem esse direito. Então continuem usando a foto de perfil roxa para vocês conseguirem me ajudar. Será que agora é o fim do Problems? Eu espero que não. Estou com ele. Todos nós estamos. Não iremos desistir de você, Problems. Fique tranquilo. Estamos todos neste mesmo barco. Mas então é isso, galera. Vamos torcer para que o pior não aconteça. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto